Fala galera do canal, tudo bem com vocês aí? Vamos aqui agora a localização do chassi de motor de uma BMW M3 essa M3 aqui pessoal leva motor V8, tá? Motor V8, essa aqui é ano 2012, tá? Pessoal, chassi padrão, torre do amortecedor tá? Do lado aqui do passageiro mesmo aí numeração do motor tem que voltar pela parte de baixo, quando vocês viram aqui eu já coloquei ela aqui na vala, tá? eu vou descer aqui pra estar mostrando pra vocês onde fica a numeração bom pessoal, parte de baixo eu tive que remover todo o protetor do cárter ok pessoal? não tem como fazer sem remover a numeração sem remover o cárter, infelizmente não tem muita dificuldade pra remover, mas é aquela história da BMW uma série de parafusos então você vai entrar pela parte de baixo aqui na barra perto da direção dele você vai olhar aqui na parte de cima na lateral do bloco vou dar um zoom aqui pra vocês estão vendo pessoal? bem na lateral do bloco do lado do motorista tá? só identificar aqui a barra arrancou o protetor do cárter, tá? localizou a barra na parte de cima do bloco ali, ó tá ok pessoal? tá aí então localização do chassi do motor de uma BMW M3 V8 ano de 2012 galera, se inscrevam no canal lá curtam os vídeos tá ok? dê aquela força lá pra gente lá um abração aí a todos aí até o próximo vídeo e aí tchau Obrigado.